Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta a Eurotrack Simulator e hoje, voltinha, versão 1.17, a verdade é que acabou de sair assim fresquinha, tipo, já, para mim foi tipo há 24 horas, para vocês vai ser tipo há 2 ou 3 dias, whatever, já, porque este vídeo deve estar a sair segunda-feira. Não interessa, se a versão 1.17 é uma versão beta, ok, de teste, por isso não está optimizada, se não quiserem colher o risco de perder saves e outras coisas do género, não vão experimentar a versão 1.17, ok? Deixem-se, deixem-se estar quietos. E pessoal, olhem aqui o nosso gânia, lindo, lindo, o nosso gânia é lindo, mas a versão 1.17 é ainda mais linda, sabem porquê? Porque os gajos andam a fazer bom trabalho, não sei se, assim, eu tenho os meus gráficos no máximo, ok? Está mesmo no máximo dos máximos, não dá para pôr, não dá para pôr mais e dá para ver os reflexos, se vocês conseguem ver ali embaixo da porta o reflexo preto, se viermos para este lado da sombra é completamente diferente. Eu acho que está, os próprios reflexos no caminhão, está excelente, está topo, topo. A nível gráfico os gajos estão mesmo, estão mesmo a melhorar, bastante, ok? Reparem aqui nas jantes, isto é outra das coisas do 1.17, tem ali uns pneus rana e umas jantes todas pimpis, duas vermelhas, para combinar com o caminhão, quer dizer que agora, entretanto vamos já passar aqui à ação, quer dizer que agora nós podemos selecionar as jantes que nós queremos e os pneus que nós queremos, ou seja, já não é completo, temos a opção de selecionar jantes e pneus à parte, obrigado. E para quem tem mods, ou para quem usa mods, não é? No jogo, eu já tinha aqui escolhido a Nova Rotterdam, mas para nós vamos, por exemplo, estamos em Hannover e vamos para o Rotterdam, por isso vamos lá. Neste momento a SES ainda não tem autorização para usar, digamos, as marcas da Michelin e outras coisas do género, ok? Não tem autorização, por isso neste momento só tem pneus dos homens da Rana, mas eu estou convencido que com o avançar do tempo, os gajos vão começar a ter, vamos começar a ter mais pneus, inclusive de marcas conhecidas e por aí adiado. Uou, bruto, hã? Sim senhora, vamos começar a ter marcas de pneus mais... amigo, está verde para mim, para ti tem que estar... Ah não, está bem, pronto, ok. Já ia dizer que estavas mal, amigo, mas não, 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 estás bem. Vamos começar a ter mais pneus nos caminhões de marcas conhecidas e por aí adiado, isso vai ser muito fixe e tal. Mas não foi só isso que eles fizeram nesta versão 1.17, é que não é só isso que vai ser nesta versão 1.17. Há mais uma série de cenas, como por exemplo os sons da suspensão do caminhão e dos assentos foram melhorados, segundo eles. Eu ainda não tomei atenção, ainda não consegui apanhar os barulhos da suspensão, ou sequer do, digamos, dos assentos aqui no caminhão. Sim, porque eu já andei aqui, já andei um bocadinho aqui com 1.17, tinha que experimentar primeiro, não é, para ver se estava bem. Uma coisa que eu ainda não experimentei foi ver se já está compatível com o TSM ou não, mas eu acho que não vai ser muito difícil de optimizar, porque não há assim muitas diferenças naquilo que saiu de novo agora no 1.17. no que toca ao, oi, desculpem, no que toca à comunidade moda e por aí adiante. Por isso eu estou convencido que vai ser, vai ser geralmente fácil que o TSM atualizar-se diretamente para 1.17, assim que ela se tornar oficial, e os outros mapas todos, o IAA e essas coisas todas. E aqui vamos nós empilhadoras, vamos empilhar, vamos empilhar. Onde é que ele está? Eu não consigo ver ali no GPS, está ali, está ali do lado direito, ok. Por que eu estou a fazer pisca dentro de uma baía de carga? Realmente, também não é persistente, não é? Epa, já, o que é que vamos ter de pôr sempre isto no sítio mais complicado, imaginário e por aí adiante? Pá, fogo, grande chatice, não faz mal, a gente está aqui uma voltinha, acho eu, não? Um bocadinho mais à frente, está ok? Agora já podemos ir tudo para trás. Ah, temos mais do que, temos mais do que espaço. Olha ele ali, olha ele ali. Ah, ok, está-me a faltar aqui um retrovisor. Por isso é que eu não conseguia ver as coisas em condições. Ai, está quieto, encaixa. Olha, viste ver o gajo ali encaixar, tipo, é tipo magnético. É uma funcionalidade nova nos cânions, é a magnetização dos atrelados, quando quiserem pôr o visto, pessoal. O que é que nós não vamos ver? Vamos ver os reflexos, já falámos da suspensão, do barulho das suspensões. Uma coisa boa para vocês, que vocês de certeza vão gostar, aliás, tem sido trabalho, tem sido algo que a ECS também tem dado a trabalhar arduamente, é na optimização do jogo. E pelo que eu percebi, agora com a atualização, eu depois entro numa pessoa reiniciar, numa pessoa reiniciar o jogo, e eu estou convencido que o meu está a correr no modo de 32 bits, não está a correr no modo de 64 bits. Mas eles optimizaram ainda mais o jogo, ok? Para que o pessoal que tem... Estás no funcional de luzes para quê? Para o pessoal que tem computadores mais fraquinhos, não é? Poder jogar o Aerotrack com maior suavidade. Basicamente é isso. Ou seja, o que houve foi melhorias a nível do consumo do GPU, que é a vossa gráfica, não é? Convém ter uma gráfica para jogar Aerotrack. Acho que se não tiverem gráficas não conseguem jogar Aerotrack. Eu tenho que ir ver de qualquer coisa que é para ir a macia da garganta, porque eu já não faço isto há tanto tempo, que não sei se ainda me lembro como é que se fazem vídeos, realmente. Fogo, pá. O que vale é que a gente brinca com estas coisas. É mais fácil brincar do que chorar. Mas, já, eles melhoraram a performance de consumo das GPUs. Quer dizer que a vossa gráfica vai necessitar, vão precisar puxar menos da vossa gráfica para poderem jogar Aerotrack, ok? Não quer dizer que, amigo, continuam a fazer sinal de luzes, estás aqui, estás ali. Continuam a melhorar. E quer dizer que vocês agora, mesmo que o vosso computador seja um bocadinho mais fraquito, vocês vão ter mais FPS, mais FPS no jogo, porque eles melhoraram, diminuíram o consumo na GPU e aumentaram a escrita do rendering e não sei o quê, das imagens e por aí. Essas coisas todas boidas complicadas e boidas estranhas que não interessam nada a ninguém, mas que a gente nota a diferença. Uma cena, porque o pessoal se tinha que se queixava. Era aqui em relação ao volante. O volante agora, como isto que eu estou a fazer agora para vocês verem, eu não tenho nenhum volante todo top, tipo, sei lá, tipo o Avatar ou coisa do género, não é? O Avatar, ele é que é o Pro aqui no Aerotrack, não sou eu. Ele é que tem um G27, que faz 900 graus. Mas a cena é que agora os volantes dos caminhões também fazem 900 graus. Por isso, torna-se mais fácil, torna-se mais realista quando se está a conduzir com um volante desses, tipo G27 e coisas de diante. Conduzir isso e ver o volante mesmo no jogo a virar também, no mesmo ângulo que nós estamos a virar. Eu estou a ver aqui para onde é que a gente vai. A gente vai ter que se encostar aqui à esquerda. Se aquele gajo nos deixar, e é bom que nos deixe. Vamos ter que subir, dar a voltinha e ir aqui para a esquerda. E o que não quer dizer, vamos para a direita. Não, vamos para a direita, mas depois viramos para a esquerda. É isso mesmo, vamos para a direita e vamos para a esquerda. Outra cena é que eles mudaram, ou que vão mudar agora na versão 1.17, pessoal. É as imagens dos vossos motoristas. Oi, consegues? As imagens dos motoristas estão um bocadinho mais realistas. Um bocadinho, só um bocadinho, pessoal. Só um bocadinho, eu já vos mostro. Deixem-nos só a gente entrar aqui na autostrada. Não é? Vamos nós, em direção à Anover. Ou, se calhar, não. Se calhar não vamos direção em Anover. Se calhar sempre foi da Anover. Mas agora a gente vai fazer aqui um escape. Está bom? Fazemos aqui um escape. Olha ali a imagem. Como podem ver, estou a usar o safe da live careca. Ok? Quando vocês vão para as minhas lives, este é o safe que eu desnubilizo a vocês. Por isso, a próxima live que nós fizermos a Eurotrack, já vão ter um scanner à parte do Majestic, não é? Eu agora vou começar a deixar os caminhões todos e ir nas garagens e para aí adiado. Que é para o pessoal curtir aí um bocadinho. Mas estão a ver aqui a imagem? Pronto. A gente podia vir aqui. Agora não posso. Não convém porque estou no jogo e estamos a gravar. Mas além desta imagem, vocês têm 50 ou outra mil de imagens para jogar. Aliás, se a gente vir aqui, eu acho que na agência de recrutamento vai dar para ver. Contrata um contator. Pronto. Cá está. As imagens estão muito mais reais, pessoal. Tem esta aqui. A Horace Bet. E o Maximilion. E o Henry Kay. Já não é aquelas coisas a preto e branco e tal. Todas coedas estranhas e todas malucas e tal. Já são imagens bem reais, o que é muito fixe. E é claro que se vocês ligarem o vosso save, o vosso profile do Eurotrack, ligarem diretamente ao World of Dracks, não é? Se estiverem inscritos no World of Dracks, ligarem o vosso profile, vai aparecer aí a vossa imagem, vai aparecer a vossa matrícula no camião e por aí adiante. E essas coisas, essas coisas são histórias muito loucas. Mas é o que eles fizeram aqui na 1.17. Então, pelo menos que eu tenha conhecimento e que eu já tenha reparado. Acho que há aqui umas alterações em relação ao tráfego. Há a inteligência artificial no jogo. Para quem joga single player, não é? Para quando nós estamos a jogar multiplayer. Quando estamos a jogar no multiplayer, a inteligência não é artificial. Aliás, a inteligência não sequer existe no multiplayer. Ficam já avisados. Se nunca foram lá, preparem-se para ir lá e não verem qualquer tipo de inteligência. Porque aquilo que há de menos é a inteligência. E de mais, a falta de inteligência. Pronto, whatever. Passando à frente. E eu te disteço uma brincadeira, ok? Há muito bom jogador no multiplayer, ok? Mas também há muito mau jogador no multiplayer. Por isso é que, se garajas, não dá assim muita pica ir jogar no multiplayer. Mas cá está. Há melhorias a nível do tráfego. Quer dizer que, supostamente, os carros vão se comportar um bocadinho melhor. Eu gostava que o comportamento deles fosse um bocadinho ainda melhor. Tipo, deixassem o pessoal entrar com mais facilidade e por aí adiante. É uma coisa que eu ainda não consegui ver. Às vezes, houve uma altura, uma versão, que eu já não lembro qual delas é que foi, em que ele estava demasiado abusivo. Os gajos chegavam a parar dentro de rotundas para nos deixarem entrar. Mas, por exemplo, aqui nas autostradas, a gente abre pisca e os gajos praticamente paravam completamente no meio da autostrada. Acho isso um bocado demais. Mas, entretanto, agora ultimamente já não tenho reparado isso, porque é preciso, quando precisamos mudar de faixa na autostrada, por exemplo, com alguma rapidez, digamos assim. Tipo, quando deixa de ser duas faixas e passa a ser só uma, e a gente vai distritos, que acho que é isso que vai acontecer aí à frente agora. Por acaso, aqui à frente está a dizer que para a direita e duas para seguir em frente, não é? Agora, esta faixa onde eu estou, devia dar para seguir em frente, mas aparentemente não vai dar. Agora eu quero entrar e o gajo não parou, não deixou entrar. Pronto. Se isso fosse ali em cima do acontecimento, tínhamos problemas. Tínhamos chatizos. Estão a ver que ela desaparece ali a faixa? Pronto, já. E esta aqui ainda está boa, porque são três faixas. A faixa da direita vai desaparecer, porque é uma saída, não é? E passa a ser só duas faixas. E até aí tudo bem. Agora, quando é só, e porque até aí tudo bem, a gente devia ter saído ali atrás. Vamos fazer aqui uma manobra estúpida. Aproveitar que está aqui este. Pessoal, não façam isto em casa. Tipo, não conduzam um caminhão na autostrada e não cruzem a autostrada sentados numa cadeira de escritório, olhar para um monitor. Pronto, boas manobras, boas manobras, ok. Se querem aprender a conduzir, se querem aprender a conduzir, o melhor sítio, a melhor coisa que vocês têm a fazer é continuar a acompanhar o meu canal. Por isso não se esqueçam de subscrever o canal, ok. Esse botãozinho em vermelho que está aí em baixo, ok. Subscrevam o canal e venham tirar a carta com o careca. Porque de certeza que se tirarem a carta comigo vão ser os melhores cantores do mundo. Só um à parte, então. Só um à parte, então. Mas pronto, basicamente, isso é as informações que eu tenho em relação às alterações que há no Eurotrack. Eu podia vos dar aqui a lista toda das alterações de código, não sei o quê, de cenas de telemetria e por aí adiante e tal, mas eu acho que vocês depois assim iriam ficar a dormir antes do final do vídeo. E nós, se calhar, não queremos isso, não é? Não queremos... Quer dizer, também se vocês se adormecerem a ver um vídeo meu, epá, olha, de mal ou menos, pelo menos ver um vídeo até ao fim, não é? Porque vocês adormecem, ficam a correr, estão a ver, então veem o vídeo até ao fim, menos isso, se calhar. Se calhar é isso que eu tenho que começar a fazer, é começar a fazer os meus vídeos de maneira a conseguir adormecer o pessoal nos primeiros 5 minutos. Porque depois assim, o pessoal passa os próximos 15 minutos a dormir e, tipo, está a correr no YouTube e conta com uma visualização por tempo inteiro. Por acaso, nunca tinha pensado nas coisas nesses termos, mas era uma maneira, é uma boa maneira de, não é? Era uma maneira inteligente de... Bom, não pessoal, quero agradecer aí ao prefeito Jordão, porque eu dei conta do update da 1.17 da SES, porque recebi o e-mail, mas na mesma altura que recebi o e-mail, também recebi uma mensagem do prefeito Jordão, no meu Facebook, com as informações todas sobre, com o link, com as informações todas sobre as utilizações da 1.17 e por aí adiante. E curti bem da atitude, curti bem da atitude, foi bem fixe, tipo, eu queria agradecer aí, então, ao prefeito Jordão, pela atenção, ok, muito obrigado, estás à vontade para mandar as próximas atualizações, porque apesar de eu receber, uma parte das vezes se recebe por e-mail, é o que eu digo, uma parte das vezes, porque há alturas em que, não sei porquê, falha e não recebo as informações. Eu estou a olhar para o GPS e tentar pensar o que é que eles... Ah, ok, vamos voltar à esquerda. Agora vamos voltar à esquerda, ok. Às vezes falha e não recebo. E se tiver numa altura, como esta expectativa agora, ultimamente, em que nem sequer ligo o computador, não é? Não apanho... Passa-me ao lado as utilizações da SES e depois só dou a mesma conta quando... Quando já é tarde. Quando já é tarde. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. E pessoal, eu volto a referir, esta versão 1.17, é um chamado público beta tester, ok? É um beta, é mesmo para testar, ok? Por isso, eu aconselhava-vos, pessoalmente, das duas uma. Ou fazer um save novo, fazer um backup do vosso save, na versão 1.16, ou na versão que vocês estiverem a usar e que esteja estável. E depois, então, passarem para 1.17 e experimentarem 1.17, ok? Mas, por amor de Deus, não usem o vosso save normal. Aliás, eu estou a usar aqui o save da live careca, primeiro que tu tenho o backup tenho o backup oh sacana espero bem que não tenhas criado dano no meu caminhão eu pessoalmente estou a usar estou a usar o save da minha live tenho um backup porque aliás tenho sempre backup dos saves das lives porque é aquilo que eu vos mando para vocês, mas seja como for eu tive o cuidado de abrir antes de 1.16 gravar fazer um save depois é que instalei a 1.17 e experimentei a 1.17 porque é isso mesmo, é um beta tester quer dizer que pode correr tudo bem mas também pode dar um crash qualquer e vocês corromperem o vosso save e sei lá vocês tiverem 300 horas de Eurotrack em um profile qualquer e tiverem a usar esse profile, se calhar não vão ficar muito contentes de perder essas 300 horas de viagem se iria adiante, não é? eu pelo menos não iria gostar mas pronto, fica só aqui fica só aqui o aviso pessoal nós estamos em interação a não sei onde empolhadores de Rotterdam acho que já não falta muito acho que já não falta muito a gente é por aqui que vai tudo bem, tudo bem, tudo bem onde é que é? o F5 que é este, não é? é este é e up, faltam 200 e poucos quilómetros vamos lá tirar isto daqui uma cena que eu que eu curtia era que o GPS do caminhão o GPS que foi incorporado no caminhão neste caso na versão no V8 no painel V8 da Scania tivesse essas informações tipo em relação à viagem ou então aqui mesmo no painel no painel ui no painel do caminhão onde tem as cenas do combustível e tal se me dissesse quantos quilómetros é que faltam para o destino e o período de ano também era também era muito louco é uma informação que eu gostava de que eu gostava de ter não é? eu também gostava de ter um Logitech G27 ou um Thrustmaster qualquer desses de 900 graus por isso se algum de vocês me quiser mandar isso já estejam à vontade porque em relação à cena das informações também é muito fácil de resolver existe um modo qualquer de GPS tipo que mete aí uma barrinha aí embaixo com as informações de GPS e tal que eu ainda não me dei ao trabalho de instalar aliás nesta versão não tenho nada instalado eu estou no 1.17 e estou com zero mods ok? estamos com zero mods aqui é só mesmo é só mesmo o jogo os mods estão todos estão todos desativados porque eu queria mesmo experimentar era a versão 1.17 e queria-vos trazer mesmo era a versão 1.17 não vos queria trazer nada de mods nem período de ano mas mesmo no nosso save e na nossa série que vai continuar do Aerotrack TSM Track Sima Map com Portugal que vai continuar agora a seguir eu agora vou fazer um ou dois episódios agora aqui com com 1.17 fazer uma ou duas duas ou três viagens só aqui com 1.17 aqui com este save da live stream só para experimentarmos 1.17 só para para vermos um bocado como é que é eu agora já no próximo vídeo na próxima viagem já vou reiniciar em o jogo com toda a certeza na versão na versão de 64 bits porque eu não tenho a certeza se ele ficou a rodar ou não mas eu acho que sim olha não sei bem whatever quando vocês iniciam o jogo na Steam tem lá o Launch Options e no Launch Options tem lá as várias opções tipo só lançar o Aerotrack lançar o Aerotrack em modo de 64 em modo 32 bits com modo OpenGL com um DirectX mod pronto essas informações se inscione as todas e para aí adiando e por falar nisso caso vocês estejam na dúvida já vos apareceu isso e se vocês estejam na dúvida o que é que devem escolher entre DirectX e OpenGL acho que essa é a maior confusão quer dizer em 32 e 74 bits vocês devem escolher a versão que é compatível com o vosso sistema operativo e com o ramo que vocês têm por isso se vocês tiveram um sistema operativo de 64 bits instalado ok usem a versão 64 bits se tiveram um sistema de 32 bits usem o sistema de 32 bits acho que isso é isso é básico não é tipo sei lá pode haver pessoal que tem dúvidas e pronto fica já a dúvida se não sabem qual é que é o vosso sistema se é 64 ou se é 32 32 bits teoricamente falando ok isto é só teoricamente falando eu por norma aquilo que eu faço quando estou a instalar algum sistema operativo em algum computador é basicamente do já tipo tens mais do que 3 gigas de ram neste caso tens 4 gigas 5 gigas 6 gigas de ram mais do que 3 gigas de ram supostamente 64 bits ok supostamente 64 bits porque a versão 32 bits nem sequer consegue optimizar não está optimizada para 4 gigas de ram é claro que vocês podem ter um computador antigo com mais do que 3 gigas de ram com 4 ou com 8 ou com 16 não é e aí não vale mesmo a pena ter em sistemas 32 bits porque não vão estar a usar essa ram toda então esqueçam a ram não é mas para ser mais fácil ainda se vocês forem ao menu executar do Windows e fizerem lá DX D-I-A-G que é DX da IAG ok ele vai-lhe perguntar qual é a coisa tipo poder aceder às informações do computador vocês dizem que sim e ele vai-vos dar um painel de informação sobre a vossa gráfica com o vosso computador sistema operativo instalado e lá vai dizer se vocês têm 62 bits ou 162 bits ou 64 ou 64 bits por isso já vão poder saber em qual das versões é que vão querer lançar o Aerotrack para aqueles de vocês que têm uma gráfica um bocadito mais fraquita digamos aquelas onboards dos portáteis ou coisas do género ou mesmo tipo onboards em desktop normalmente as onboards desktops são um bocadinho melhores do que as onboards dos portáteis mas há uns chips alguns chips gráficos onboard que são muito bons mesmo são mesmo muito bons e à partida não deverá fazer diferença mas vocês vão saber pela vossa experiência se têm uma gráfica boa ou não se têm uma boa performance ou não a nível do Aerotrack por isso aquilo que vocês podem fazer é se têm uma boa performance sempre usar sempre a versão DirectX porque é mais optimizada porque puxa mais pela gráfica puxa mais pelo GPU mas é mais optimizada dá-vos milhões de gráficos funciona melhor e por aí adiante mas também carrega mais o jogo ok se tiverem um computador mais fraquito tiveram uma gráfica que não puxa assim tanto quanto isso ou vocês têm alguma dificuldade em manter a gente vai virar ou vai seguir em frente eu acho que a gente vai seguir em frente oi peraí não é em frente em frente estava ali a olhar para o GPS e aquele gajo ali atrás parou estava com medo não sabia o que eu ia fazer não é eu estava a dizer se tiver um computador mais fraquito uma gráfica um bocado mais fraca não é se o vosso Aerotrack não estiver a comportar assim muito bem a recomendação que eu vos faço é experimentarem o OpenGL ok depois de decidirem qual é que é a versão que que vocês têm de sistema operativo se é de 32 ou 74 bits não é e se tiverem essa situação optimizada ok atenção que eu acho que há aí uma situação com as gráficas da NVIDIA principalmente com as gráficas da NVIDIA nunca ouvi falar desse mesmo problema com gráficas da AMD as Radeons mas com a NVIDIA já tem surgido essa situação em que é preciso ir ao painel de controle do painel de controle da NVIDIA e dizer à NVIDIA para ou dizer basicamente dizer ao computador para quando estiverem a jogar Aerotrack usar a placa gráfica da NVIDIA ok mas acho que isso também acontece mais quando por exemplo existem duas gráficas disponíveis existe uma gráfica on board e depois existe uma gráfica que não é on board que é PCI e então o computador usa a que está on board por defeito e nós temos que ir ao painel da NVIDIA e dizer não quando for Aerotrack Simulator usar a placa gráfica da usar a placa gráfica da NVIDIA ou coisa do género mas à partida também não deverá ser também não deverá ser problema só se vocês realmente tiveram uma gráfica muito boa e não tiverem que correr o Aerotrack em condições é que vocês podem precisar dessa situação mas cá está sabendo depois estando optimizado que o vosso sistema a 32 ou 74 bits o Aerotrack ainda está um bocadinho lento ou isto ou aquilo a colo não sei o que baixar os gráficos não é a opção também não estamos a falar para os gráficos no máximo mas se tiverem já os gráficos a médio e mesmo assim o jogo estiver um bocado lento experimentem a versão OpenGL porque aliás este jogo foi criado de base em OpenGL por isso supostamente corre melhor a nível de OpenGL por assim dizer mas já experimentem o OpenGL a ver qual é que é a solução que vos dá ok e entretanto nós estamos aqui no blá 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 sobre gráficos isto e aquilo aquilo outro não sei o que mais eu quase que chamaria a isto encher chouriços mas a verdade é que já estamos aqui mesmo 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 a chegar aqui ao nosso destino ok cá estamos nós Rotterdam encontrada porreiro vamos comprar uma garagenzinha aqui em Rotterdam que é para termos mais opções quando quando tivermos quando tivermos livestream temos mais opções não é? temos mais garagens já temos duas temos uma em Bicerica e outra em Praga agora vamos ter aqui uma em Rotterdam ui amigo tem calma tem calma contigo e como eu vos disse eu agora vou na próxima viagem vou já reiniciar o Aeroteco confirmar que ele está em 64 bits com Direct Shears vou fazer a minha optimização pessoal em relação ao gráfico aqui cenas nos gráficos que eu não não preciso e até me fazem alguma confusão como por exemplo eu não gosto eu acho bonito a cena dos reflexos do sol e para aí adiante mas não gosto não gosto estar a conduzir com eles por assim dizer gosto de desativar gosto de desativar os reflexos e gosto de desativar as sombras ou pelo menos baixar as sombras por isso vou ver vou ver a seguir como é que é o que é que dá e oi manobra complicada está-se 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 bem já estamos cá já estamos cá vou fazer essas coisinhas fazer essas coisinhas todas e vamos ver como é que como é que corre no próximo episódio para mim aqui está corre bem eu não estou eu não tenho nenhuma leitura de FPS mas para mim uma coisa que eu que eu já reparei e que eu já sinto é o jogo mais leve quer dizer os gráficos no máximo eu entro numa cidade e não noto qualquer diferença de de drop de frames e coisas do género que era algo que era comum acontecer principalmente nas cidades maiores e periadear por isso isso é bom apesar de que agora pronto agora estamos mais no centro já se nota mais um mais um bocado eu acho que a gente vai ter que entrar acho que a gente vai entregar aqui vamos só ver aqui qual é que é é o F2 não isto é os espanhos é o F3 acho que é a mesma que a gente vai ter que entregar acho que é a mesma que a gente vai ter que entregar é está ali está ali pronto está feito não vou estacionar o caminhão que é para também não esticar muito mais este vídeo mas quero que saibas que se é a primeira vez que estás a ver um vídeo meu não esqueça de subscrever o canal para mais Eurotrack ok parece tudo porquê porque eu não consigo fazer duas coisas eu não consigo falar e conduzir ao mesmo tempo e no entanto faço vídeos de Eurotrack loucura loucura como eu estava a dizer não esqueças de subscrever o canal és muito és muito bem-vindo à família não te esqueças também de deixar um like se gostaste do vídeo e se estás a dormir porque eu dormeceste a meio do vídeo olha bons sonhos bons sonhos para ti obrigado por por dormires por dormires a ver um vídeo meu é um verdadeiro é um verdadeiro valor ok mas tirando isso pessoal aqui fico beijinhos e abraços e até à próxima também amém amém amém